Então quem ganhou MasterCross Plays CXB 2016 é... É... Jaqueline Fernandes Santos, eu vou contar aqui a Fernandes Santos. Violência, solidão, eles me isolaram, eles me transformaram em uma arma, pra que depois eu fosse jogada para a morte. Quem eu era, morreu. Agora eu sou fogo enxame. E uma ordem linda e montanhas sumiram. Oceanos secavam, planilas morriam. Eu me tornei a destruição. E hoje vocês irão me acertar com sua Rainha. Ou eu me mandarei em torno de vocês. Aceitem. O enxame sempre conquista... tudo. Olá, eu sou a Jaqueline. Estamos aqui na CCXB com um suco de mangá, pra vocês conhecerem quem foi o vencedor do concurso e que ganhou um carro da Jack Motors, e eu de Sarah Gergan, StarCraft.